E a gente não tem ideia. Quando eu falo, Mari, olhe para o seu cocô. O seu cocô, ele fala tudo sobre como está a sua saúde. Como assim o meu cocô? O meu cocô tem a ver com o tratamento de uma dieta. Tudo. Se o seu cocô está mais claro, isso é fato que você não está absorvendo nutrientes quase nenhum. Se o seu cocô está escuro e mesmo assim você consome derivais lactose, já é um sinal de anemia. Quem é que diz isso? Ninguém. Entende? Então, quando você... Para mim é muito simples. Essa semana, por exemplo, o paciente consumiu derivados de lactose e o cocô dela estava escuro. Eu falei assim, você tem anemia. Então, ela falou assim, meu Deus, não é possível. Daí ela só foi contando. Irritabilidade, tem vontade de só ficar no sofá, só tem muito sono. Eu falei assim, eu tenho certeza, mas você pode trazer os exames. Olha, eu tenho 10 anos de prática clínica. É muito fácil para mim. Entende? B12. Por exemplo, assim, o paciente que faz variado tem muita deficiência de B12, porque realmente é difícil absorção mesmo. Mas até homens estão tendo. Porque normalmente as mulheres têm, que eu falo assim, toda mulher tem que repor B12 a cada 3 meses. Porque ela pede. E aí, daí você fala assim, mas por que que os homens estão com deficiência de B12? Irritabilidade, estressado, ó. Opa, por quê? Álcool, cigarro. Entende? Então, assim, tá fazendo o ciclo errado. Por que que os homens estão com ferritina tão alta? Eu recebi essa semana, eu pedi para o paciente refazer um exame de ferritina de 20. Eu falo, não. Não posso. Meu Deus, não dá. Não dá. Não dá para entender aonde está indo tudo isso. Então, assim, quando chega a algumas coisas assim que eu não consigo a resposta, eu peço para repetir em outro laboratório. Aí, sim, por mais que eu saiba que a tireoide dela ali estava em uma alteração que a gente poderia ser um dos causadores, poderia ser deficiência, assim, de potássio. Mas eu preciso olhar esse paciente de uma forma diferente diante de algumas situações. Mais ampla, não é só... Não, 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 não. Porque, assim, gente, sintomas todo mundo tem. Quem aí não está irritado, não está cansado, está estressado, sem energia, sem disposição, memória ruim, vontade de dor, se compulsor... Todo mundo. Eu perco todos os dedos de tanta coisa que você tem. A minha paciente, o germão docei para mim e se nutre. Eu esqueci de falar, eu estou com a gengiva sangrando. Quem que fica pensando em gengiva sangrando, acha que machucou? Quem machucou, jovem, deve ser esse B12. Entende? E qual que é o alimento que tem o B12 que você possa estar indicando aqui? Principalmente as fontes de proteína. As proteínas, frango, carnes vermelhas, fígado, né? Daí você fala assim, tá, e quem é vegano? Tem os veganos, gente. Tem, tem os veganos. Daí, como é que nós fazemos os veganos? E essas proteínas que eles consomem, por exemplo, do grão de bico, da ervilha, da lentilha, não tem a quantidade exata. Às vezes a gente tem que colocar a vibral. Então, eu sempre faço uma pastilhinha milagrosa. Por exemplo, eu vou falar um detalhe por mim. Eu, a cada três meses, suplemento o B12. Então, uma pastilhinha que eu vou falar de baixo, gente, me dá uma energia que ninguém acredita. Olha. É deficiência nutricional. Então, assim, quando você consegue entender que você pode estar intoxicado, você faz toda a limpeza, intoxicar o intestino. Qual que é a cor do cocô? Vamos falar da intimidade. Vamos lá. Vamos falar de cocô. Olha só. Não fala de cocô. O cocô, gente, ele tem que estar o quê? Salsicha. Nem tom mais, nem tom menos. Marrom, tom médio. Tom mais. Bolinha. Gente, ó. A bolinha já pode ser falta de fibra, falta de água, falta de peltal, tiso, falta um monte de coisa e uma possível anemia. Agora, quando essa evacuação estiver amarelada, que todo mundo adora evacuar três vezes por dia, nossa, ele chegou assim, evacuo três vezes por dia. Eu falo assim, isso não é bom. Como assim? Ele se assusta porque a cabeça dele está ótima. Não, gente. Quando você provoca essa evacuação, isso é muito ruim. Porque nisso você vai eliminando um monte de leitrolitos. Você vai liberando coisas que não é bom para o teu corpo. Você está perdendo. Aí vamos pensar, né? Talvez você não é... Tem pacientes que a gente começa, ah, eu como pão francês. Aí eu já pergunto, qual é a vitamina que tem? Aí eu passo manteiga. Qual é a vitamina que tem aí? Ah, eu tomo café com açúcar. Qual é a vitamina que tem aí? Nossa, nutre! Então, por isso que eu estou desnutrindo. Você come, se assiste o estômago, na verdade, você não se alimentou corretamente. Não se alimentou. E daí faz sentido porque a insulina está alta. Como é que você vai perder gordura se a insulina está alta? Como que você vai emagrecer se lá você acaba aqui colocando... Ah, mas eu comi meio pãozinho francês sem o miolo. Ah, meu bem. E daí? Qual a diferença? Vamos fazer uma panqueca? Eu já falo assim, vamos fazer uma panqueca? Eu vou te ensinar uma panqueca de gente que tem saúde, que busca qualidade de vida. Então, isso não é alimento. Alimento é você colocar farinhas funcionais, é você colocar proteínas boas. É você colocar uma gordura boa. Isso, para mim, é qualidade de vida. Né? E aí, claro, olhar para a nossa desbiose intestinal. Primeira coisa que você vai olhar, então, a partir de amanhã... Amanhã, gente, ó, recadinho. Ó. Todo mundo que vai no banheiro, dá uma esquiadinha como é que sai o negócio lá. Isso. Antes de dar um oizinho, dá um oizinho para ele. Aí você dá um oizinho assim. Analisa bem. Bom, eu acho que vou ligar para a Nutri. Nutri, para o amor de Deus, o negócio aqui tá... Tá. E aí, teve uma situação que a paciente falou assim, Nutri, me perdoa. Antes da... Antes da... Ela mandou a foto. Ainda bem que ela avisou que ela ia mandar a foto. Nutri, vou mandar a foto porque tá meio estranho esse cocô. E tava mesmo, tava verde. Ai, Céu. Que não era de Voface, gente. Não era de Voface. Não era de Voface. Não, era o Billy reclamando lá. Era o intestino muito tenso a situação do paciente. Então, assim, hoje eu recebo muitos pacientes com problemas seríssimos do intestino. Pessoas não tão dando atenção a isso. Não tão. Então, assim, muito câncer do intestino mesmo. Que até pacientes que eu acompanhava há um ano, teve que eu falei assim, como? Eu acho que não ia viver. Eu acho que, por conta do tratamento, ainda conseguiu, ainda passar agora, fazendo quimioterapia. Então, assim, é coisas que não dá. Ah, você fica 15 dias sem evacuar. Tem paciente que chega lá com 15 dias. Tem paciente que chega lá com uma semana. Ainda quando aquele paciente chega com 4 dias sem fazer cocô. Ah, meu Deus. Gente, o que que é normal, Nutri? 36 horas. 36 horas é normal. Porque, vamos pensar aqui comigo, né, gente? Ó, pensa que você come lá um monte de arroz. Gente, o teu corpo, ele não absorve aquele arroz. Então, ele manda embora. Certo? Não serve pra nada o arroz. Nada. Arroz branco, serve pra nada. Ele tá mandando. Então, ele tá mandando pra Césio. Quando o paciente começa o tratamento comigo, eu começo uma dieta totalmente funcional. O que que o nosso corpo faz? Começa a sugar tudo que é vitamina dali. E aí, eles mandam menos. Eu falo que é o sabuguinho. Ele só manda aquele sabuguinho. Por quê, gente? É aquilo que pra ele não é interessante. Então, ele já mandou. Ah, mas antes de eu ir, eu tava fazendo tanto cocô. Eu falei, pois é. Agora, você só está aí eliminando aquilo que o teu corpo não está absorvendo. Tá mandando embora. Tá certo? O que que é? Você quer fazer três dias no dia e não absorver nada? Eu não tô conseguindo entender. Eles têm a consciência. Na verdade, a quantidade quer dizer que você não absorveu, que você comeu porcaria demais. E, claro, teu corpo tá mandando embora com as porcarias que você comeu. A gente já não tô de nada. Então, quanto mais tu fizer, menos nutrientes. Mas, assim, menos comida saudável você está comendo. Dá pra entender desse jeito, ó. Mais ou menos assim. Isso mesmo. E se você come, por exemplo, assim. Ah, eu... Por exemplo, tá, gente? Tem pessoas que consomem lactose e tem aquela evacuação mais linda. Nossa, nossa, limpou. Eu falei, isso tá sendo provocado. Vai ter consequência. Não limpou nada. Vai ter consequência, mas não tem. Vai ter um quadro inflamatório, paciente estufado, muito inchado. Gente, gases fétidos. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Hum? Ó. Ah, meu Deus. Ó, olha. Acendeu a lanterinha de um monte de gente aqui, viu? Com certeza. Então, explica melhor. Gente, ó. A evacuação fétida, quando ela acontece, porque eu também trabalho com a tipagem sanguínea. Então, eu olho muito tudo isso. O paciente, por exemplo, A positivo é um paciente que tem muita intolerância. Então, é um paciente que não tem suco gástrico pra digerir a carne vermelha. Por que que o sangue O positivo precisa da fonte de proteína? Porque ele tem suco gástrico pra derreter a carne. Por isso que muitas pessoas ao positivo, se não ficassem... Se ficassem, a carne não aguenta. Ele precisa de carne. Necessita. O corpo dele necessita. Olha lá, ele já tá dizendo ali que ele é o cara. É, o dele... É, eu sei que ele é o A positivo. Ele precisa. Ele precisa. É uma necessidade do corpo. Porque eles têm suco gástrico pra derreter. O A positivo não. Gente, eu sou o A positivo. Não dou conta. Tranca meu intestino. Não vai. Não dá. Então, assim... Ah, mas eu sou A positivo e funciono todo dia. Possivelmente, você tá consumindo lactose e tá sendo provocado. Tanto que tem paciente lá... Ah, eu vacuo todo dia. Daí, eu já começo a pensar. Porque pode ser uma deficiência de magnésio. Daí, eu já começo a pensar. Tá sendo provocado e eu preciso colocar mais magnésio. Entende? Então, tudo isso eu preciso olhar no meu paciente. Não é assim. Ah, eu vou lá pra fazer uma dieta. Não, gente. Ah, eu sinto muito... Eu não fui treinada pra fazer isso. Eu sou treinada pra organizar a sua vida. Ver o que que tá faltando e alinhar tudo isso.